Esse vídeo é um oferecimento Moedas, o melhor site de compra e vendas de Tibia Coins e agora de cara nova, com produtos como Steam, iFood, Netflix e muito mais. Tibia Blackjack, teste sua sorte e ganhe muitas Coins. O Binot não PVP, o melhor OT atual, em primeiro lugar como o servidor do Summer Update 2023, lançamento oficial 17 de 8 às 20 horas. Aquele OT, o melhor servidor BAYAK 50X com sistema de skill personalizado, venha jogar com a gente. Todos os links na descrição. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo mostrando como funciona a defesa no Tibia, um vídeo um pouco diferente, espero que vocês gostem. Você aí que joga Tibia, level alto, level baixo, level intermediário, você sabe como funciona a defesa no Tibia? Como você absorve os danos? Por onde esses danos passam antes de chegar no seu HP? Neste vídeo aqui você vai saber exatamente como isso funciona. Então já se inscrevam aí, deixem o like, confiram os nossos patrocinadores, né? E vamos pro vídeo. Aqui, senhores, nós temos o nosso personagem, certo? Aqui o HP e a mana dele. Nós temos aqui um rato, faz de conta que um rato está atacando esse personagem. E aqui eu vou definir uma situação, ok? Caso o seu personagem esteja sem escudo ou armadura e outros itens, pelado, sem nada. Seu personagem não tem itens. O dano da criatura ainda tem que ser maior do que a defesa base do seu personagem pra você receber dano. E essa defesa você ganha sempre que upa um nível do seu personagem. E ele vai ser representado por uma fumaça embaixo do seu personagem. Então, galera, mesmo que você esteja sem set e sem nada, ainda você tem a defesa base do tibia, que protege o seu personagem quando você pega leve. Quanto mais leve você tem, mais defesa base você tem. E aí, se a criatura não tem ataque suficiente pra passar essa base, mesmo sem nada, você vai receber aquela fumacinha embaixo do seu personagem, o que vai mostrar que você não está tomando dano. Isso acontece com ratos. O rato tem um ataque muito baixo. E eu vou mostrar na prática aqui a gente sem set e recebendo essa fumacinha embaixo do seu personagem. Vamos lá. Bom, senhores, aqui nós estamos no bueiro de tais. E vocês podem observar que a gente está recebendo essa fumacinha embaixo do personagem. Estamos recebendo bastante dano também, claro. Mas vocês podem observar que alguns dos danos dos ratos estão sendo tancados pela nossa defesa base do personagem. Aqui vocês estão vendo o Rick Prime, é um ED level 777, sem set nenhum, estamos sem nenhum set. E vocês podem observar aí que sim, ele está tancando. Aqui eu vou abrir a informação pra vocês, pode ver que a gente está com 5 de defesa value. Nós temos uma mitigação de 0.49 e isso já está sendo suficiente pra que nós não recebamos dano de alguns ratos, no caso 2. Nós estamos conseguindo tancar 2 danos dos ratos. Se eu finalizar os outros ratos, eu vou ficar apenas com 2, pode ver que fica só subindo a fumacinha. E essa fumaça é representada por uma defesa que a gente tem na base do personagem. Então vai ficar subindo essa fumacinha. Às vezes você vai receber um hit aqui e ali, é normal porque passou a sua defesa. Às vezes o dano do rato passa essa defesa, mas você vai conseguir tancar uma criatura que tenha menos ataque do que sua defesa padrão, mesmo sem set. Essa é a primeira situação que eu vou mostrar pra vocês. Agora vamos para as próximas situações aqui. Agora aqui eu vou falar uma outra situação para vocês. Nós temos o nosso personagem, o HP é a mana dele, temos aqui um Hot Swarm causando dano nele. Vamos ver essa situação. Agora nós vamos ver o que acontece quando a criatura consegue passar a defesa base do seu personagem e o dano será aplicado direto à sua vida. Então esse dano sempre vai passar direto, porque a criatura passou a minha defesa. E isso acontece com qualquer criatura acima de Hatch. Vamos ver isso na prática. E aqui nós estamos chegando, aqui numa cave de Hot Worms. Eu estou sem set nenhum. E vocês vão observar que mesmo sem set, o ataque padrão do Hot Worm, ele passa a minha defesa. Valui, padrão do personagem. Pode ver que não está aparecendo a fumacinha. Isso significa que nós estamos recebendo o dano direto ao nosso HP. Eu vou abrir até pra vocês observarem aqui a nossa defesa, que é a mesma que estava contra os ratos. Aqui estamos com a defesa 5 de defesa e Valui e mitigação 049. E pode ver que todos os hits do Hot Worms estão passando diretamente em nosso HP. E se vir mais Hot Worms, mais dano a gente vai receber, porque realmente o ataque do Hot Worm passa da nossa defesa e Valui. Aqui, agora, você vai observar 3 Hot Worms causando dano na gente, sem defesa nenhuma. Pode ver que todos os hits passam. Pode ver que são 3 hits por turno. Todos os turnos a gente está recebendo 3 hits do Hot Worm. Entendeu? Está vendo? 10, 10, 12, 21. E pode ver que sempre estão causando dano. Então, senhores, agora nós vamos fazer um teste diferente. Nós estamos com o nosso personagem sendo atacado por um Hot Worm. E eu vou falar a situação aqui. Agora, vamos equipar um escudo que adiciona 37 de defesa e ver o que acontece contra uma criatura apenas, que seria o Hot Worm. E eu vou mostrar para vocês o que o escudo é capaz de fazer contra esse 1 Hot Worm. Vamos lá. E aqui nós estamos chegando aqui no Hot Worm. Estamos com o escudo equipado, full defense. Eu vou finalizar um deles, né? Para ficar apenas com um Hot Worm aqui para mostrar para vocês. E vocês vão observar, galera, que vai ficar subindo uma fumacinha embaixo do nosso personagem. Essa fumacinha significa que o ataque do Hot Worm está sendo bloqueado completamente pelo nosso escudo. Sim, o escudo está conseguindo tancar o ataque do Hot Worm. O nosso defensive value foi para 70 e a nossa mitigação para 1.26. E isso mostra que a gente está conseguindo literalmente tancar todo o ataque desse Hot Worm. Então, sempre que você vê uma fumacinha subindo embaixo do seu personagem, isso significa que o escudo do seu personagem está tancando o dano da criatura. Agora nós vamos fazer uma outra situação, nosso personagem, só que agora sendo atacado por 2 Hot Worms, a gente vai fazer esse teste. Agora vamos equipar um escudo que adiciona 37 de defesa e ver o que acontece contra 2 criaturas apenas. Então vamos testar esses 2 Hot Worms sendo tancados por um Mastermind Shield. Pode ser outros escudos também, tá, galera? Lembrando que mesmo que a criatura não consiga passar a defesa do escudo, pode acontecer de passar a defesa e você tomar um dano, sim. Às vezes acontece, tá? Porque às vezes ele deu um golpe crítico em você. A criatura também tem um golpe crítico, tá, galera? E aí só que não é demonstrado isso aparecendo o Critical. Mas às vezes a criatura consegue passar a defesa do seu Mastermind Shield ou de qualquer outro Shield. E aí você recebe um dano no seu HP. Mas isso é normal acontecer porque a criatura deu aquele hit crítico, um dano alto que passou a sua defesa. Vamos mostrar na prática pra vocês. Bom, agora nós estamos aqui com o Mastermind Shield da mesma forma. E agora eu vou lurar 2 Hot Worms. Pode ver que a gente tá subindo com 2 Hot Worms. E aí quando eles chegarem perto, vocês vão observar que vão subir 2 fumaças no personagem. E às vezes a gente vai até tomar hits. Ó, tomei 12 de hit. Então mesmo com o Mastermind Shield equipado, ele conseguiu passar a minha defesa e causou dano no meu HP. Mas mesmo assim, ó, pode ver que 2 fumaças ficam subindo em volta do meu personagem. Por quê? Porque o meu escudo está conseguindo absorver o dano de 2 dessas criaturas. Eu vou finalizar essa que tá vindo só pra demonstrar mesmo. Então vocês podem ver aí que tá subindo 2 fumacinhas, ó, sempre sobe 2 e às vezes passa um hit. Sempre vai passar um hitzinho aqui e ali porque o seu escudo não deu conta. A criatura conseguiu ali esquivar do seu escudo e causar um dano no seu HP. Então é assim que vai funcionar. O seu escudo, ele tem sempre a capacidade de tancar 2 criaturas. Mas e se vêm 3 criaturas, o que que acontece? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é o teste onde eu vou encontrar 3 criaturas utilizando aí, senhores, um escudo. E aí vocês podem observar que a gente vê 2 fumaças e 1 hit. 2 fumaças e 1 hit. 2 fumaças e 1 hit. Então isso é padrãozinho. O seu escudo, ele está conseguindo tancar 2 criaturas e aí você vai ver 1 hit saindo. Isso vai acontecer. Eu até tentei escrever e ele não saiu e não deu certo. Melhor falando, né? E basicamente é isso, tá? Vocês podem observar, é assim que funciona a defesa. E galera, essa defesa funciona assim pra todo mundo. Ah, e se eu não tenho escudo? Aí eu vou falar pra vocês o que acontece. E aqui, galera, basicamente é isso. Você vai tomar 2 hits no seu escudo e 1 vai passar diretamente no seu HP. Beleza? E agora, senhores, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês que acontece muito com paladinos, né? Pode acontecer com paladinos. E no caso, você usando um set com armadura. Aqui é o nosso personagem sendo atacado por 3 Hot Worms e a situação que eu criei. Agora, vamos equipar um escudo, um set que soma 32 de army e ver o que acontece contra 3 criaturas apenas. Então, além de eu colocar o meu escudo, eu vou colocar um set que dá army. E o set que eu tô colocando é de soma 32 de army. Esse army, ele serve pra alguma coisa, galera. Sempre que você dá look no item e fala army 17, army 14, army 7, eu vou mostrar pra vocês agora o porquê que esses itens têm esse army. Vamos lá. E agora aqui nós estamos com o nosso set, ó. Pode ver que a nossa armadura dá 15 de army. Temos ali a Geo Legis que dá 7. Nós temos aí a Power of Dreamworks que dá 2 de army. Eu vou mostrar, ó. A gente tem ali o armor value de 31. Temos o defense value de 70, certo? E a mitigação de 1.26. E vamos ver o que acontece quando eu sou atacado pelas criaturas tendo o shield mais esse army. Eu vou mostrar aqui pra vocês com 3 criaturas. Observem, galera, que vai ficar parecendo um xizinho amarelo em volta do seu personagem. Percebam direitinho, ó. Vai ficar parecendo um x em volta do seu personagem. Esse x, galera, significa que o hotworm bateu no seu escudo, o outro hotworm bateu no seu escudo e o terceiro hotworm tá sendo tancado pela sua armadura. Eu tenho 32 de army somando esse set. Então o que vai acontecer? Você vai ver 2 fumaças e um xizinho. 2 fumaças e um xizinho. Esse xizinho significa que a armadura tá tancando. E aí quando a sua armadura não tanca, aí você toma um hit na vida. Então é assim que funciona. Vocês vão ver 2 fumaças e um xizinho. 2 fumaças e um xizinho. Se o xizinho não funcionar, vai subir o hit em cima de você. E quando esse hit subir, é porque a sua armadura não tancou. E agora, senhores, nós vamos ver outra situação aqui, né? Os hotworms atacando você. E agora eu vou mostrar uma outra situação. Agora vamos adicionar um set que dá além de army e defesa contra physical e ver o que acontece contra 3 criaturas. Então como que vai funcionar? Eu vou enfrentar 3 criaturas. Então, 2 delas vão ser paradas pelo meu escudo ou não. Pode acontecer de passar na vida o dano. Depois, o que passar vai passar pela minha armadura, certo? Então assim, 2 bichos vão ser tancados pelo escudo. O terceiro vai vir na minha armadura. E aí quando passar o hit na minha vida, passar no HP do personagem, eu tenho itens que dão proteção contra physical. O que que é essa proteção contra physical? Vem comigo. Galera, a proteção contra physical é a coisa mais importante que tem no tíbia. Por quê? A gente não caça mais criaturas de 2 em 2 e 1 em 1, depois do level 200, 300. Você sempre vai enfrentar de 8 em 8 criaturas. E essa proteção a physical, ela vai ser muito importante. Por quê? Porque o seu escudo, ele vai tancar as duas primeiras criaturas. No caso de paladino, você nem nas duas primeiras criaturas você vai tancar. Porque paladino não nos escudo. Então por isso que paladino apanha muito. Meiji tem escudo ainda. E aí, depois que você conseguiu tancar ou não no escudo duas criaturas, o restante das criaturas vão ser tancadas pela sua armadura, o seu nível de arme. E aí tudo que passar depois disso vai ser reduzido pela proteção a physical. Então aqui nós estamos aí com uma boa proteção a physical, uns 13% de proteção a physical. E pode ver que é duas fumacinhas e um xizinho. Duas fumacinhas e um xizinho. E é isso. Vai sempre aparecer o xizinho porque tá passando na minha armadura. E se por um acaso acontecer esses três hotworms conseguirem passar a minha armadura, o meu escudo e tudo, eu vou ter a proteção a physical segurando. Pode ver ali 13% de proteção a physical ali no damage reduction. Então vai ser muito importante. Se o bicho bater 100, esse 100 de dano vai ser reduzido em 13%. Agora aqui eu vou descer e vou lurar mais criaturas pra que vocês vejam a defesa a physical funcionando. E galera, realmente faz muita diferença. Principalmente para paladinos que não usam escudo. Você coloca um kiver no lugar do escudo. Então você nem as duas primeiras criaturas vai conseguir tancar. O que vai tancar vai ser a defesa base do seu personagem. Então galera, tá aqui ó. Vocês vão tão vendo que tá passando dois de dano. Tá vendo ó, às vezes aparece um monte de xizinho ó. Aqui tá aparecendo uns três xizinhos ó. Três xizinhos e duas fumaças ó. Sempre vai ser duas fumaças, tá galera? Porque a fumaça, o seu escudo só tanca dois bichos. Então sempre vai ser duas fumaças e depois um monte de xizinho ó. Esse monte de xizinho ali é porque a sua armadura tá conseguindo tancar o resto dos bichos. E quando passar o dano na sua life, quando passar o dano no seu HP, o que vai reduzir vai ser o Prismax Ring que dá 10% de proteção a físico e o Neo Teúrgica Amulete que dá 3% de proteção a físico. E tem sets que dão proteção a físico quase inteiro. Então o set de Knife, a bota dá físico, a legs, a armadura, o escudo, o helmet, tudo dá proteção contra o físico. E aí você apanha bem menos. Isso faz muita diferença. Agora então nós vamos para a conclusão deste guia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Tá aqui se você estiver sem nada e a criatura ainda precisa ter mais ataque do que sua defesa base para passar o hit. Então mesmo que você estiver pelado, sem item, sem nada, o bicho ainda tem que ser um pouco forte para passar sua defesa padrão, certo? Aqui então se você colocar um escudo, ele sempre vai bloquear duas criaturas, aparecendo uma fumaça embaixo do seu personagem. Quando ele bloquear, tem chance de não bloquear e aí você vai ver o hit subindo no seu personagem. Se você equipar uma armadura, legs, calça ou helmet, você vai começar a acumular arme. E esse arme vão tentar bloquear os hits das criaturas que passam pelo seu escudo. E isso será representado embaixo do seu personagem por um xizinho amarelo que vai ficar aparecendo embaixo do seu personagem. Como se você faísca esse xizinho porque você está bloqueando na armadura o que passou pelo seu escudo. E por último, dos hits das criaturas que passam pelo escudo, a soma de todo o seu arme, eles serão reduzidos pela proteção de física ao que você possui em seu set. Então mesmo que passou pelo seu escudo, passou pelo todo o seu arme, aí você vai tomar mil de dano porque passou tudo. Você ainda vai ter a redução da proteção à física ao que você tem no seu personagem. Então de vez de bater mil, vai bater 900, porque você tem 10% de proteção à física. É assim que vai funcionar. E aí, mais os danos elementais, como que funciona aí? Como que vai ser? As criaturas batem fogo, terra, earth, roli, bate um monte de elemento. Essas aí vão passar tudo com 100% de dano, a menos que o seu equipamento de proteção elemental natural, então se o seu equipamento já deu uma proteção natural, por exemplo, a Geoleg, se ela dá proteção à terra, então se o bicho bater terra, eu vou ter a redução natural. Ou se você tenha um equipamento que tem slot de imbuement e você imbua ele com proteção elemental. No caso do Mastermind Shield, tem um slot de imbuement, você coloca a proteção a fogo nele. Não, acho que o Mastermind Shield não tem não. Na verdade, o que tem slot é o Ornate Shield. Você pega o Ornate Shield, coloca lá no slot de proteção dele, e coloca a proteção a Fire, coloca a proteção a Ice, a Energy. E aí vai ter todo esse cálculo. Você vai receber os dois danos físicos, que vai ser a fumacinha que vai aparecer no personagem, vai vir na armadura, vai aparecer o X embaixo do seu personagem, depois vai entrar o dano elemental com a redução elemental que você colocou. Lembrando que o dano elemental sempre vai passar 100%. Se o bicho bater mil de fogo, ele vai bater mil de fogo. E aí você vai colocar o imbuement ou a proteção e vai reduzir esses mil. Sempre vai passar direto. Não tem como acontecer de vir uma fumacinha no dano elemental da criatura. Não. Ele sempre vai acertar o dano elemental em você. Beleza? Então é assim que funciona. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Obrigado por assistir. Todas as informações foram testadas e publicadas pelo TibiaWiki.br. É tudo oficial, tudo válido. E você pode você mesmo fazer os testes aí e colocar nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. E eu vejo vocês nos próximos guias e tutoriais aqui do canal Rikigames. Rikigames e tutoriais aqui do canal 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 Rikigames.